porque nós sabemos que muitas pessoas daquela região fazem caminhadas naquele espaço, utilizam aquele espaço para o seu lazer, para as suas atividades físicas, e terminando ali, nós reenteraremos, reentregaremos o serviço que prestamos naquela comunidade na Lagoa de Cima, na limpeza da lagoa, revitalizando aquele espaço. Em breve, entregaremos à comunidade um espaço digno para que, quando passar essa pandemia, que pudermos levar a nossa vida de forma normal, o povo da Lagoa de Cima e ali, das adjacências, possa ter um lugar, um lugar bom, um lugar onde a comunidade possa encontrar ali o seu amparo. Quem não conhece a Lagoa de Cima, ou quem conhece sabe que ali é um local que nós... São poucos as lagoas, são poucos os locais do Aquirais que tem um local como a Lagoa de Cima. Então, nós faremos o nosso trabalho ali, estamos também trocando hoje a questão da iluminação pública. Sabemos que a reclamação de muitas pessoas, a reclamação de muitos distritos, de muitos bairros, mas hoje conseguimos mais uma vez o carro, estamos fazendo, a demanda é muito grande, o espaço é muito grande, mas como vereador nós estamos lá cobrando, exigindo e fazendo acontecer aquilo que é proposta nossa, aquilo que o povo acredita, aquilo que o povo, pela forma que o povo nos escolheu. E assim, trabalharemos com a graça de Deus durante os quatro anos, de forma ininterrupta, de forma constante, de forma direta, de forma real, que o interesse do povo é o interesse do vereador Marlon. O interesse do povo, o grito do povo é o grito do vereador Marlon. E eu tenho certeza que os demais 14, os demais 14 que a questão não fará diferente, porque a nossa maior alegria é ver o nosso povo sorrindo, a nossa maior alegria é ver o alimento na mesa das pessoas. A nossa maior alegria é ver um hospital humanizado, um posto de saúde humanizado. A nossa maior alegria é que o nosso povo do Apiraz seja tratado de uma forma humanizada, com respeito, com responsabilidade, na sua íntegra, como devemos tratar o ser humano, seja ele quem for, raça, ou, enfim, seja ele quem for, é um ser humano e que precisa ser respeitado na sua dignidade, na sua vida, na sua íntegra. E aqui eu quero terminar o nosso, o meu pronunciamento agradecendo a todos vocês que estão aqui nessa sessão hoje, mesmo com toda dificuldade, a internet saindo, o sinal caindo, mas estamos aqui. E quero mais uma vez dizer, Mandinho, entrega na mão de Deus e ele cuida de tudo. E em breve, com a graça de Deus, tudo estará vindo às claras, tudo virá às claras, porque eu tenho certeza que a presidência dessa casa tomará as devidas providências e investigará esses fake news para que não, mais uma vez eu repito, para que não manche nem marque as autoridades públicas desse município. Meu muito obrigado, fico com Deus e até a próxima sessão, se Deus quiser. Parabéns, velha do Mar, pela fala de Vossa Excelência. Eu queria aqui parabenizar o vereador Marnem pelo seu pronunciamento, pela defesa que ele saiu ao vereador Vandinho.